Já isso é som de tiro, tá? Na fuga, bandidos ainda atropelaram, tá aí a imagem deles dentro desse carro e os policiais atrás. Eles atropelaram uma mulher de 53 anos, foi atendida, está internada no hospital. Daqui a pouco a gente dá todos os detalhes com a imagem completa. Solta a buzina, a gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia. Aquele que você confia, simbora que tem muito mais. Imagens de câmeras de segurança mostram o desespero das pessoas para atender a adolescente que foi atropelada no Engenho Novo. Tá aí as imagens da correria, ela vai ser enterrada hoje. Daqui a pouco você vai ver a sequência de imagens, o desespero de quem viu, de quem tentou ajudar. Daqui a pouco a gente traz aqui e a gente mostra ainda. Após um dia de confronto, a polícia reforça o policiamento na maré. Uma mulher morreu e outras cinco pessoas foram baleadas, sendo três moradores e um policial militar. O que está acontecendo, a cidade sitiada. Aqui a gente não tem medo, a gente fala a verdade. E por falar em operação, hoje teve operação novamente na Cidade de Deus. E adivinha, os bandidos mais uma vez bancaram o tiroteio com a polícia. Faz o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já, 11h38. Você vai conhecer agora uma atleta de 13 anos que está tentando juntar dinheiro para pagar as despesas de uma viagem até a Ásia. Ela vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Taekwondo. Veja. A mãe bem que sonhou com o balé, mas foi o Taekwondo que ganhou o coração da Júlia. Faz parte da minha vida, eu pratico desde criança, eu gosto de lutar. Com apenas 13 anos, essa atleta de Duque de Caxias treina desde os quatro e já tem vaga na seleção brasileira. No primeiro campeonato brasileiro, ainda na categoria infantil, já veio a medalha de ouro. No segundo, numa categoria acima cadete, garantiu a prata e a vaga no campeonato mundial, que vai ser disputada em agosto no Uzbequistão. Aí quando a minha mãe falou, Júlia, você vai para o mundial, eu fiquei tão feliz, chorei, abracei ela. Filha de atleta, atleta é. Os pais de Júlia também praticam Taekwondo e mantém um projeto social que atende cerca de 80 crianças e adolescentes no andar de cima da própria casa. E é nesse tatame lá que Júlia se prepara, tendo pai como técnico, ambiente de carinho, mas também de broncas. A parte de Taekwondo eu não cobro muito, porque ela é muito dedicada. A parte de alimentação, ela mesmo se controla, a parte de treino, ela mesmo se controla, entendeu? O estudo é muito estudiosa, entendeu? Assim, eu não cobro muito não, mas quando ela faz alguma coisa errada na luta, aí eu cobro. A gente treina uma coisa, chega na hora do campeonato, ela faz diferente, aí tem bronca. Já a mãe é responsável por realizar os sonhos da filha. Com rifas de uma vaquinha virtual, Leidiana tenta reunir 17 mil reais para custear a viagem da filha para o Mundial de Taekwondo, nos Bequistão. Tem que recorrer a tudo, né? Ir para a internet, fazer barulho na internet com rifas. Agora, inventamos fazer uma festa junina para poder, nas barraquinhas, tentar arrecadar o que precisa também. Só que o valor é um pouco alto, né? Mas a gente vai trabalhando, a gente não vai desistir, né? Vamos tentar até o final, até onde der. O secretário-geral da Confederação Brasileira de Taekwondo explica que falta verba para custear os atletas de base. Existe uma dificuldade muito grande, até por ser um esporte, não é um esporte barato, né? Então, o apoio das pessoas é muito importante para a gente poder fazer essa arrecadação, que para uma viagem internacional não é tão barata. Então, a gente conta com o apoio de todo mundo. Mesmo quando a Júlia não está lá em cima lutando, a cabeça dela continua no Taekwondo. Ansiosa pelo Mundial dos Bequistão em agosto, aqui embaixo, ela fica pesquisando sobre esse país tão diferente e também sobre as suas possíveis adversárias. Júlia espera estar em agosto no país da Ásia e com apenas 13 anos já dá lição. Quem nasceu para lutar, luta por tudo que é importante. Isso! Que maravilhosa! Ó, gente, a Júlia está correndo contra o tempo, então você pode ajudar, é ajudar o esporte, o futuro, a criança, tá? A inscrição para o Mundial já precisa ser feita daqui duas semanas. Então, bora ajudar. É ajudar uma atleta que representa o nosso país, ajudar alguém que se dedica à vida aos esportes, mas inclusive, principalmente, né, doutor Marcos, você sempre falou que praticou esporte a vida toda, a luta principalmente, você esses dias falou uma coisa muito importante. A luta vai além do esporte, né? Sim, Isabelle. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. A luta é um ensinamento de vida, né, Isabelle? A arte marcial, ela forma cidadãos, né? É um esporte muito importante para a vida da pessoa e é uma forma de incentivo de tirar pessoas de uma situação de vulnerabilidade, como parece que é o caso dessa menina, né, já que ela se dedica tanto. E talento, né? Você vê talento, né? É talento, não só talento, né, Isabelle, é o esforço, né? Porque talento não é o bastante, até uma expressão que se usa muito no esporte. O esforço dela é muito duro, a vida de atleta, é muito desgastante, é conviver com dor todo dia. Privar de uma vida social muitas vezes. Privar de muitas coisas, né, amigos fazem muitas coisas, você se priva de muitas coisas, né? Você ter alguém que se predisponha a isso e muito mais, Isabelle, levar o nome do Brasil, representar o Brasil dessa forma, eu acho muito importante haver incentivo, sim. Porque depois que chega a medalha, aí já tem patrocínio, né? O negócio é você incentivar quando a pessoa não é conhecida. E no caso dela, você vê a importância da base familiar na vida de uma criança, né, doutor Marcos? Sim, Isabelle, é a fórmula do que dá certo, né, a base familiar sólida, né, ela entregue a uma prática saudável, né, uma prática que demanda atenção, demanda disciplina, demanda empenho, resiliência, né, a forma de se formar um cidadão, essa é a forma de a gente ter um cidadão, formar um cidadão, uma forma saudável e uma forma que busca o sucesso, né, Isabelle? É aí, é o futuro Brasil, gente. A gente não é só futebol, né, a gente não é só futebol, né, a gente também é futebol, mas também outras práticas esportivas. 11h48 foi lançada uma campanha mundial de combate ao trabalho infantil. Segundo o IBGE, quase um milhão de crianças e adolescentes brasileiros estão no mercado de trabalho de forma irregular, veja. A caminhada deste jovem começou há tempos. Há uns 10 anos já comecei a ajudar meus pais. Hoje, aos 16 anos, ele estuda à noite para passar o dia vendendo sorvete nas ruas do Rio. Eu trabalho para ajudar em casa e para comprar coisas que me interessam. O mercado de trabalho no Brasil tem quase um milhão de crianças e adolescentes atuando de forma irregular. A Constituição permite o trabalho a partir dos 16 anos, exceto no horário noturno ou em situações de perigo ou insalubridade. Nesses casos, a idade mínima é 18 anos. Mais cedo, a partir dos 14, o adolescente só pode trabalhar na condição de aprendiz. É o que a Juliana faz há dois anos. Tentei me encontrar e seguir mesmo a área que eu queria. Justamente para poder se profissionizar para outras empresas também. De acordo com o IBGE, a agricultura é o setor com mais mão de obra de crianças até 13 anos. Já os jovens de 14 a 17 aparecem mais no comércio. Para isso, muitos abandonam a escola. Criança que está no trabalho infantil, ela não conclui a educação obrigatória, básica. Portanto, ela vai se tornar um jovem, um adulto com baixa escolaridade. Portanto, com baixas condições de profissionalização e de ingresso no mercado de trabalho. Na cidade do Rio, a Secretaria de Ação Social encontrou em apenas um dia mais de 750 crianças e adolescentes trabalhando nas ruas. A maioria como vendedores ambulantes, como o Cassiano. Faça chuva, faça sol, a gente está aí. Os freguês aqui tudo me conhece. Aí eles querem o melhor para mim, querem que eu progrido de vida. Vou falar uma coisa, é super egoísta que eu acabo cometendo. Eu tenho muita pena, eu sei que é errado, mas eu tenho pena. E ali na Avenida das Américas, do Tom Marcos, aumentou e muito esse tipo de exploração infantil. E aí eu fico com pena porque você está com o teu filho com o bom e do melhor dentro do teu carro, aí você vê uma criança praticamente da idade dele, vendendo bala, naquele sol, sem camisa. Ali você, eu abaixo o vidro e falo assim, está na escola? Óbvio que ele vai falar, estou. Mas não está na escola. Aí minha peso na consciência sai e eu dou e compro uma bala. Mas isso é incentivar a exploração, porque não é para ele o dinheiro. Alguém está explorando essa criança ali, né? Então, Isabela, achei muito pertinente esse VT logo após o VT do esporte. É, verdade. Primeiro, a fórmula que tem tudo para dar certo. E o segundo, a fórmula que tem tudo para dar errado. E a gente que incentiva, não, é melhor estar assim do que roubando. Não, não é melhor estar assim, não. Não é melhor estar assim, não. É melhor estar na escola, é melhor ter um núcleo familiar sólido. Se não tiver, ter assistência social que busque ajudar essa pessoa, esse indivíduo. Um tratamento individual, um tratamento especializado para cada caso. Não é você deixar uma criança no sol, vendendo, perdendo a infância e perdendo a oportunidade de se formar como cidadão intelectualmente, para vender, para trabalhar. E você achar que isso está certo, é melhor do que está roubando. Não, não. Ele não tem nem que estar roubando e nem que estar trabalhando. A gente não pode fazer uma escolha como essa, uma escolha macabra como essa. Uma escolha que falta dignidade nas duas pontas. Trabalhar em raconte de criança e ser bandido quando criança não dá. Sim, sim, falta dignidade de qualquer forma para essa criança. Foi muito pertinente esses dois contrastes. Primeiro do esporte, o núcleo familiar, a pessoa seguindo. Você vê que essas crianças, você vê o depoimento dessa criança, desse pré-adolescente, falando que trabalha. Você vê, ele é resiliente. Falta ali oportunidade. Falta ali alguém mostrar o caminho. É para isso que a gente está aqui. Para isso que o adulto está aqui. Para isso que o Estado está aqui. Para isso que a sociedade está aqui. Não é mostrar para ele que ele tem que ficar desde cedo no sol, que ele tem que ser taxado como trabalhador braçal e ficar nessa situação de vulnerabilidade, nessa situação de exploração e falar para ele que isso está certo, que isso é melhor do que roubar. É um discurso muito fácil e não dá solução. É um discurso criminoso, Isabel. É um discurso criminoso contra uma infância e contra uma adolescência. E você perder uma criança como essa, você vê que ele é resiliente. Ele é, ele tem iniciativa, ele é proativo, só está direcionado para um caminho equivocado. E eu acho muito legal essa reportagem, que muitas vezes as pessoas acham, e eu venho do interior, eu venho de uma cidade muito pequena, no local onde não tem cidade grande por perto, e você tem o trabalho rural, que também é uma exploração muito triste. Eu já vi crianças de 6, 7, 8 anos num canavial de cana, que tem todos os riscos do facão, do sol, da cana que corta, que muita gente não sabe que é a cana que corta. Então, assim, isso acontece, a exploração infantil é um mal muito grande, seja qual é a região desse país, e precisa ser combatida. 11h54, a Polícia Civil apreendeu cerca de 6 toneladas de produtos eletrônicos falsificados. Está aí a imagem do momento da apreensão que aconteceu na rodovia Presidente Dutra, na altura de Paracambi. Um caminhão que vinha de São Paulo trazia a mercadoria. De acordo com os policiais, de acordo com a polícia, os produtos falsificados seriam vendidos no camelódromo da Uruguaiana. A mercadoria foi avaliada em 7 milhões de reais. Rapaz, doutor Marcos, a gente vai ficar falando de droga, arma e tudo mais, mas tem uma rede criminosa que fatura muito com essa questão do produto falsificado, que é a diferença do falso, né? Falsificado. Sim, Isabel, exatamente, Isabel, e as pessoas, muitas pessoas da sociedade acham que isso é um crime menos importante, acham que isso não deveria sequer ser combatido, que são trabalhadores, pelo contrário, Isabel, quem está por trás disso é justamente uma organização criminosa que também está por trás do tráfico de drogas, está por trás do tráfico de armas, geralmente a forma pela qual esse produto é introduzido no país é igual ou semelhante à forma com a qual a droga e a arma são introduzidas também aqui no Brasil pela mesma rota, pelas mesmas pessoas e financiam a mesma organização criminosa. Um trabalho importantíssimo da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial, a DRC PIN, capitaneada lá pelo doutor Maurício Demetri e por sua equipe. Muito importante essa atuação, essa atuação também é uma atuação de combate ao crime organizado. E para a gente ficar ligado, toda mercadoria, 7 milhões de reais, ia ali para a Uruguaiana. A questão de não pagar imposto também, a questão de alimentar uma máfia chinesa, que você vê no filme que é uma máfia chinesa, as outras máfias que estalam, viam de São Paulo, então a gente sabe de quem a gente está falando, e simplesmente máfias que não tem essa de bonzinho não, é mancha-sangue, quem compra esse produto também está alimentando essa rede sangrenta. Sim, onde há concentração, grande circulação de dinheiro, principalmente ilegal, há essa prática criminosa, que também roda, fica periférica, fica ali satelitária a essa atuação central, que no caso, nesse caso específico é a pirataria, mas como eu disse, também tem o narcotráfico, também tem o tráfico de armas, e não só a máfia chinesa, a máfia libanesa, há ali na tríplice fronteira um domínio muito forte de grupos terroristas, inclusive, Isabelle, que se beneficiam não só da circulação de armas e drogas, mas também da circulação de produtos falsificados, de produtos falsos, de descaminho, de contrabando, e toda essa prática, ela deve ser sim objeto de repressão das polícias do Brasil. E a gente até fica numa discussão, porque a gente vive numa economia em que as pessoas querem ter as coisas, mas tudo é muito caro, aí a gente vai debater uma coisa de imposto, uma coisa de taxar, a gente tem o dia sem imposto, para a gente ver o tanto que a gente paga de imposto, mas não é comprando coisa de uma rede criminosa que a gente vai tentar mudar a realidade, que é caro o produto para a gente, a gente tem que falar a verdade, a gente vive no Brasil, é caro você ter as coisas, mas assim, a carga tributária que se joga em cima de cada produto, para você ter uma noção, tu gosta, vamos falar do, você sabe qual é o produto mais tarifado de imposto no Brasil? Não, tu gosta de uma pinguinha? Uma quentinha? Cachaça? Cachaça, é, a cachaça é o mais taxado, é mais de 70% que tu paga, tu bebe uma quentinha ali, o teu talago, o rabo e galo, mais de 70% é taxado de imposto, para você ter uma noção, estou falando só daquele material que quase nunca ninguém consome, que é a pinga, né? Mas o resto, então, então, é ter que combater a reforma do imposto, e não isso, né? É isso que, agora são meio dia 57, a gente vai falar agora da Maré, é isso? A polícia ocupa acessos do Complexo da Maré desde as primeiras horas do dia, isso um dia após um confronto que terminou com uma mulher morta e outras cinco pessoas feridas. Apesar da aparente tranquilidade, o clima ainda é tenso na região, veja. Nesta quinta-feira, o clima na Maré era de aparente tranquilidade. Hoje encontramos apenas uma viatura da PM fazendo policiamento. A vida aqui na região voltava ao normal, mas essa imagem forte não vai sair das cabeças dos moradores do Complexo da Maré. Foi o momento em que Sheila Machado de Oliveira, de 34 anos, era socorrida. Ela foi atingida por uma bala perdida na operação da PM. Sheila foi levada para o hospital, mas não resistiu. Além dela, outros três moradores, um policial militar e um traficante ficaram feridos no tiroteio. A ação da Polícia Militar no Complexo da Maré começou na última segunda-feira. Dezenas de PMs fecharam o cerco para combater o tráfico de drogas. Eles foram recebidos a tiros. Quem passava pela linha vermelha teve de se abrigar atrás das muretas, com medo de ser atingido por bala perdida. Os criminosos chegaram a utilizar as redes sociais, espalhando áudios, determinando que as três principais vias expressas do Rio de Janeiro fossem interditadas. E isso acabou acontecendo em duas delas. As linhas vermelha e amarela tiveram tráfego de veículos interrompido por duas vezes. Durante a ação da PM, foram apreendidos uma tonelada de maconha, um fuzil, uma pistola, carregadores e munições. Olha só, a gente vai ao vivo agora com o Caio Alex, que tem mais informações. Caio, boa tarde para você. Onde que você está agora? Cadê o Caio? O Caio está onde? Agora está no Instituto Médico Legal, onde o corpo dessa mulher foi levado. Outras cinco pessoas baleadas. Eu nem vou contabilizar cinco, porque teve o tal do traficante lá, então ele a gente não vai contabilizar. Quatro pessoas baleadas, entre elas um policial militar e essa mulher que foi morta. Se tem mais informações, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar a morte dela, né, Caio? Com certeza, Isabel, a divisão de homicídios da capital abriu inquérito para poder apurar o que aconteceu na morte da Sheila, né, dentro ali do complexo da Maré. Ela que tinha acabado de sair de casa na baixa de sapateiro para ir para trabalhar. Levou um tiro no peito. O corpo dela foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal, passou por exame de necropsia, que acabou agora há pouco. Duas pessoas que seriam ligadas à família da Sheila chegaram agora há pouco aqui no IML, mas ninguém quis falar sobre o assunto. A Sheila, Isabel, era mãe de três filhos, mas uma trabalhadora vítima da violência aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa operação policial, essas ações da polícia, começaram desde a última segunda-feira ali no complexo da Maré por causa dessa onda de criminalidade. Isso porque o tráfico faz o que bem entende ali. Tem armamento pesado, quase todos os dias tem tiroteio naquela região. Aí, quando a polícia chega, é o que acontece. Eles são recebidos a tiros e são obrigados a revidar. A divisão de homicídios vai aguardar também um laudo, que vai ser preparado aqui pelo Instituto Médico Legal, até mesmo para saber de onde partiu esse tiro, já que ela foi atingida por um disparo de fuzil, de acordo com a perícia feita no corpo. E também, a pergunta que fica no ar, né? Quem é agora que vai cuidar dessas três crianças que tinham uma mãe guerreira, que saía todos os dias para poder trabalhar e que agora vão ficar aí sem mãe no Rio de Janeiro? Essa é a grande preocupação. A família não quer falar, a gente não sabe ainda onde vai acontecer o velório ou o enterro de mais uma vítima da violência. É com você, Isabel e Benito. Olha só, a gente viu nas imagens, uma imagem ali super forte do tiroteio, em que a gente estava vendo, daqui a pouco vai aparecer a imagem, primeiro. Agora, o trabalho da Delegacia de Homicídios, se fala em fuzil, pode ser de qualquer lado, porque bandido é mais armado, às vezes, de fuzil do que a própria polícia. O trabalho da Delegacia de Homicídios, principalmente, é nessa perícia que o IML apresenta, né, doutor Marcos? Sim, sem dúvida nenhuma, a perícia do IML, também a perícia de local, caso tenha sido feita, mesmo que a posterior, né, pode ser feita uma perícia ali, a reprodução simulada dos fatos. Mas, Isabel, você viu aquela filmagem, essa filmagem aí, que foi feita... Impressionada. Que foi feita pelo morador, né, Isabel? É só você visualizar, ouvir a cadência de tiro. É muito... Aí você vai saber de onde estão vindo os tiros. É de vagabundo. Essa imagem ajuda? A quantidade de rajada, a extensão da rajada, né, é... Primeiro que as rajadas... O fuzil policial, ele tem rajada em burst. O que é isso? É rajada controlada, que a gente chama, é de três tiros. Então, é pra, 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 pra... Essa é a cadência. Quando tem uma rajada de arma automática, essa arma é uma arma que não é uma arma policial. Ela é uma arma que tá na mão de um vagabundo. E você vê pela extensão, é um carregador... Se puder voltar na imagem, gente, pra gente ouvir aí esses tiros. Um carregador de grande capacidade. Ou seja, com mais de 40, com mais de 60 capacidade de projetos, de munição, né, uma capacidade maior do que 40, 60 munições. Então, você vê que pela extensão... Essa imagem é importantíssima, então, pra DH. É, essa imagem é importantíssima não só pra DH, que já conhece muito do ofício, mas pra quem não conhece a realidade do Complexo da Maré, né, do que é a realidade das Forças Policiais, quando entram no Complexo da Maré, a forma com a qual elas são recebidas, as Forças Policiais, as Forças de Segurança, a forma com a qual atua já há muito tempo, há anos, Isabelle, desde que houve uma grande... Aí, eu vou só ouvir, doutor Marcos, o que você pode falar. Essa cadência disparada que você explicou agora. Essa cadência, essa rajada, a forma como ela é dada, isso é uma arma automática. São certos, quantos tiros numa rajada dessa, pra gente ter uma noção? Dá pra saber? Depende, depende do carregador, Isabelle. A rajada, você aperta o gatilho e sai quantas munições tiverem no carregador, até você soltar o gatilho de novo. Por isso, é uma arma automática, ela sai em rajada. A arma semi-automática, você atira, solta o gatilho, atira, sai um disparo, solta o gatilho, a arma já está apta a fazer outro disparo. Isso é uma arma semi-automática. O que via de regra é utilizada pela polícia, ou o burst, que é a rajada controlada. Você aperta uma vez o gatilho, sai três munições de uma só vez. Então, é uma rajada mais cadenciada. Daqui a pouco tem mais imagens e a gente vai falar sobre a situação justamente do Complexo da Maré, a realidade daquela região, seja abaixo do Sapateiro, seja a Vila do João, que hoje amanheceu com reforço policial. Daqui a pouco também... Ah, tem Cidade de Deus também e o próprio coronel Mauro Filias falou que não tem volta. Ontem ele falou isso ao vivo. Essa, a progressão contra o crime organizado dentro desses complexos vai continuar. Ele falou ao vivo com todas as palavras ontem e a gente vai falar sobre isso. Meio dia 5, uma mulher é atropelada por um carro de bandidos que fugiam da polícia em alta velocidade em Honório Gurgel. As imagens são impressionantes. Os criminosos que estavam fazendo roubos na região trocaram tiros com os PMs. e bateram numa árvore e acabaram presos. Fábio Barreto tem todos os detalhes. Rodou. Durante a noite, tiros e uma caçada da PM a bandidos pelas ruas de Honório Gurgel, na Zona Norte. Foram dois quilômetros em perseguição a ladrões acusados de fazer roubos na rua São Vicente, em Bento Ribeiro, na Zona Norte. Na fuga em alta velocidade, o grupo criminoso atropelou uma mulher. Amara Aparecida Pimentel de Jesus, 53 anos. Ela foi atingida pelo carro dos assaltantes na rua Nuassu, que fica no outro bairro próximo, Honório Gurgel. Amara foi socorrida e levada para o Hospital Salgado Filho, no Meyer. A polícia militar disse que a perseguição começou após a viatura chegar na rua São Vicente, onde os ladrões atacavam. Os PMs identificaram o carro dos assaltantes e deram ordem de parada. A resposta dos criminosos foi uma só. Atirar e fugir. O resultado, além de atropelar a mulher, foi perder o controle do carro, bater numa árvore e acabar na cadeia. Carlos Henrique da Mota Menezes, 19 anos, e Gustavo Xavier Jacinto, de 33, foram presos. Além deles, havia um menor de idade no veículo que foi apreendido. Os dois criminosos ficaram feridos e foram levados para o hospital, onde estão sob custódia. Com os assaltantes atropeladores, foram encontradas um simulacro de pistola e um revólver calibre .38. A vítima, atingida pelo carro dos ladrões, não corre risco de morrer. Ela não percebeu, foi tão rápido que ela foi revestida longe. Aí corri para lá, chamar os bombeiros, e agora estou aqui. Já está lúcido, está falando, entendeu? Estou agora esperando os resultados dos exames. Olha só, gente, é impressionante como é difícil. Eu fico, cada reportagem, doutor Marcos, seja do tiro, seja você aí de casa também, seja como pedestre. Ontem a gente teve a história triste da menina de 15 anos, atropelada por um ônibus, em que o cara foge, não presta socorro. O tanto que a gente sobrevive no Rio de Janeiro. Principalmente nas áreas mais, é assim, você pode morrer de qualquer jeito. É assim, eu acho que, Deus me lhe está falando isso, mas olha só, lógico que ela não viu de onde veio. Uma perseguição policial, vagabundo esse, esse parece que não morre de jeito nenhum, né? O vaso ruim não quebra de jeito nenhum. Mas assim, você morando em determinadas localidades, o risco sempre está ali te provando, te testando para ficar vivo. É, o quanto é perigoso e difícil sobreviver no Rio de Janeiro, Isabel. Exatamente isso. Aqui a criminalidade, diferentemente de outros locais, onde há também, há também não, até uma taxa de homicídio muito maior que a do Rio de Janeiro. Nordeste, por exemplo. Sim, Nordeste, cidade do interior do Nordeste, com taxa de homicídios seis vezes, cinco vezes maior do que a do Rio de Janeiro em relação a 100 mil habitantes. Mas aqui o problema no Rio de Janeiro, Isabel, é que a violência, ela não tem endereço. É. A violência, ela não tem destinatário certo. Ela pode atingir a qualquer um. Você sai de casa, cidadão normal, e passa a ser alvo de uma violência que pode atingir qualquer um. Principalmente se você for ligado a uma área de segurança, principalmente se você for ligado a qualquer atuação em relação a uma organização criminosa. Mas o que é especial no Rio de Janeiro é que você, mesmo sendo longe, tendo o cotidiano longe desse tipo de atividade, você também pode ser vítima da violência e principalmente você também pode ser vítima de um homicídio ou de um latrocínio, algo que vá fazer com que você perca a sua vida ou algum familiar seu, alguém do seu convívio perca a sua vida. Olha só, a gente vai com o Fabinho Barreto, que tem mais informações sobre esse caso. Fabinho, na imagem a gente vê, são vagabundos que foram presos, né? Logo após essa perseguição, troca de tiros, atropelamento, a polícia conseguiu prender esses caras. Exatamente, Isabel, ótima tarde para você. O que aconteceu foi o seguinte, como foi muito bem colocado, inclusive pela própria polícia militar na matéria, porque na realidade a polícia estava em Bento Ribeiro durante um patrulhamento, foi avisada de ladrões atacando naquela região, identificou o veículo desses bandidos, pediu para que o carro parasse. Evidentemente, isso não aconteceu, os bandidos atiraram, entraram em fuga e nessa perseguição a Amara de Jesus, 53 anos, foi atropelada. Agora há pouco, a informação passada pela Secretaria de Saúde é que o estado dela, o estado de saúde dela é muito bom, apesar das lesões emocionais que ficarão, certamente, mas as lesões que ela sofreu na cabeça, no pé, essas sim estão evoluindo de forma satisfatória e, segundo os médicos, o último boletim foi, inclusive, anunciado agora há pouco e ela deverá sair do hospital. Agora, os outros bandidos, né, os bandidos que provocaram toda essa confusão, com êxito a polícia militar que conseguiu prendê-los, eles estão sob custódia no hospital Getúlio Vargas, na Penha. Mas também fica o trauma para os moradores dessa região de Bento Ribeiro, Honório Gurgel, os moradores reclamando em muito da violência, do excesso de assaltos nessa região, Isabel. E você viu na imagem, pistola, né, pistola e revólver na mão desses criminosos. Ontem eu estava assistindo uma entrevista com a senadora Cátia Abreu e ela falou o seguinte, o perigo de armas no Brasil é que armas têm que ser colocadas, principalmente pistolas, por exemplo, na mão de pessoas que têm treinamento, ou seja, policiais, agentes de segurança, e mesmo assim é um treinamento que deve ser investido a todo momento. Aí eu fiquei pensando, doutor Marcos, meu Deus do céu, no Rio de Janeiro, esse tipo de arma termina... Você viu a imagem dos caras? Os caras têm o quê? 18, 19 anos, 20 anos. Essas armas param no caso aqui, ela está falando no Brasil como um todo, falando em relação ao armamento e tudo mais, mas essas armas aqui estão a cada esquina na mão desses molecotes aí, ó, que tiram a vida dos outros, que atropelam, que matam, que botam a arma na cabeça de trabalhador. Aqui o negócio é mais do que chapa quente. É, Isabelle, é um trabalho que deve ser feito, né, primeiro dividindo aí em duas partes, né, esse seu comentário, né. Primeiro, né, uma atuação que deve ser feita da polícia em relação ao tráfico de armas, né, em relação a essa circulação de armas, como essa arma... Essa facilidade, como ela chega aqui, né. Como essa arma chega aqui, mas muito mais do que isso, né, Isabelle, a gente se importa muito, né, o histórico de repressão ou de combate ao narcotráfico, ao tráfico de armas, se importa muito com a vinda, e a gente esquece um pouco a volta, né. Como assim? A vinda do material, Isabelle, sempre foi o foco das investigações, as rotas, as pessoas que fazem isso, só que isso não gera muito efeito, Isabelle, é muito paliativo, né, a gente precisa também tratar, né, estava conversando isso, inclusive, com pessoas de outras instituições, inclusive de organismos internacionais, a gente precisa ter atenção na volta, o que seria a volta? O que seria a volta? O pagamento, a forma de pagamento, como é feito isso, quem lucra com esse mercado, como faz essa circulação, né, Isabelle, como é feita essa circulação de dividendos, como é feita a contraprestação, o que seria isso? A prestação é a entrega, o fornecimento de arma e drogas, mas como é feita essa contraprestação de quem compra para aquele que fornece? Aí a gente está falando de patente alta, bigode grosso? É, a gente está falando não só de patente alta, de bigode grosso, não, Isabelle, mas de um sistema, a gente tem que parar de focar em pessoas e trabalhar contra sistemas, desmantelar sistemas, porque pessoas, elas são removíveis, elas são substituíveis. Sistema é mais difícil de você substituir, Isabelle, porque demanda uma engrenagem mais elaborada. Se você quebrar o sistema, você traz respostas mais eficazes. Assim como a corrupção, né? Exatamente, assim como a corrupção, assim como fez a Lava Jato contra a corrupção. Ela desmantelou um sistema. A Lava Jato é um padrão para isso. Ela não desmantelou só pessoas. As pessoas, ah, pô, havia direcionamento, mais do que isso que a Lava Jato fez. A Lava Jato desmantelou um sistema de corrupção que existia há anos. Há décadas no Brasil. Meio de 14, a gente vai voltar a falar sobre isso. A gente vai para onde agora? O Ao Vivo, é esse que estão chamando? Ah, e daqui a pouco eu quero falar o seguinte. A gente vai falar sobre a jovem adolescente que foi atropelada. Daqui a pouco ela vai ser enterrada hoje ainda. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse caso com imagens do circuito de segurança, do desespero. Mas antes estão me chamando. Um filho é acusado, lá na sua terra, de matar o pai, professor e aposentado da Universidade Federal Fluminense, a facadas. A gente vai ao vivo com a Patrícia Radlitz, que está para falar com a gente desse caso horroroso. Tem mais informações dessa história para a gente. Fala, Pathy. Oi, Isabelle, boa tarde. A gente está aqui no IML de Niterói acompanhando esse caso, como você disse, horroroso, um caso chocante que aconteceu na tarde de ontem, ali em Cambuinhas, que é a região nobre da parte oceânica de Niterói. E o que aconteceu? O filho, o Christian Cunha, de 32 anos, ele primeiro agrediu a irmã. Aí, quando a irmã saiu de casa para procurar a delegacia, procurar uma deã, para prestar queixa contra o irmão, ele partiu para cima do pai e o matou com golpes de faca. Então, os vizinhos ouviram os gritos, chamaram a polícia. Quando os policiais militares chegaram, o Christian continuava ali no local. Ele foi preso, foi levado para a delegacia de homicídios e lá ele confessou o crime, tá? Outra coisa importante, Isabelle, é que o Samuel, ele tinha 69 anos, tá? Ele era médico endocrinologista, como você disse, professor aposentado da UF. E mais um detalhe, assim, cruel nessa história trágica, é que a mulher do médico, né? A mãe do assassino, do Christian, ela faleceu três meses atrás. Então, a gente veio aqui para o IML, o corpo está aqui. O corpo, segundo o IML, já foi liberado, mas, por enquanto, nenhum parente apareceu para fazer o reconhecimento e a retirada. Pathy, muita gente vai falar, ah, não vou defender ninguém aqui, mas a gente já viu casos como esse. A gente também tem que analisar e, provavelmente, a DH faz isso, né? É óbvio que cometeu crime, assassinou o pai dele, afacadas de forma cruel. Mas aí você vai ver, provavelmente, não estou falando que é, tá, doutor Marcos? Mas, provavelmente, é o cara que passa pelo trauma de perder a mãe, já poderia ter problemas psicológicos, provavelmente poderia estar sob o efeito de alguma droga. E aí, é a bomba para acontecer uma coisa como essa, ó. Agrediu a irmã, saiu de casa, o pai provavelmente não acreditou que isso fosse acontecer e acabou sendo morto afacadas pelo próprio filho. Uma história horrorosa, né? Mas que pode ser essa combustão toda que eu falei aqui, né? Que a gente já viu casos assim. Exatamente, Isabelle. É uma tragédia e, ao que parece, né? Pelo que eu soube de pessoas próximas à família, é uma tragédia, até de certo ponto, anunciada. Havia já um histórico muito grande de brigas entre os filhos e o pai, né? Que foi assassinado, né? Houve essa fatalidade em relação à perda da mãe por câncer, ao que parece, né? Há três meses atrás, enfim. Todo um cenário que estaria propício a um evento trágico como esse, né, Isabelle? É uma família bastante conhecida em Niterói. Ele é professor... Médico, professor da UF. ...do Hospital Versitário Antônio Pedro, né? Bastante conhecido de alguns amigos meus, né? Que também são médicos lá em Niterói. Enfim, esse contato que a gente teve inicialmente com essas pessoas disseram que tudo caminhava para uma tragédia, não sei se tão grande quanto essa, mas algo de trágico iria acontecer em razão de todo o histórico que havia nessa relação familiar, né? O delegado que foi lá no local, o doutor Felipe Cirne, meu amigo também, né? Descreveu um local bastante... Um cenário horrível. Um cenário horrível, né? A casa muito desarrumada. Apesar do grande poder aquisitivo, a casa estava largada, né? Podemos dizer assim. De repente, aquela que mais cuidava da casa já havia partido. Então, ficou ali um núcleo familiar muito dilacerado. E que acabou propiciando esse evento bastante trágico nesse núcleo familiar. Ô, Pátio, por isso a gente fala várias vezes aqui, porque independentemente da classe social, a gente não deixar evoluir. Você vê que a filha procura a delegacia no momento que ela é agredida. E que provavelmente ele já estava muito agressivo, tanto é que assim que ela sai, ele esfaqueia o próprio pai. Então, assim, é importante e muitas vezes, nesse a gente já fez várias reportagens como essa, na delegacia também, quando a classe social é muito alta, eles acham que, de alguma forma, não pode sair dali. Tem que procurar a delegacia o mais rápido possível, porque esse médico poderia estar vivo hoje. A gente viu que terminou em tragédia, uma tragédia anunciada, né? Exatamente, Isabelle. Olha, fontes ligadas à polícia também relataram que tinha um histórico ali de uso de drogas e também de esquizofrenia, tá? Não é uma informação oficial confirmada pela família, né? São fontes da polícia que disseram isso. E se realmente isso for confirmado, é muito complicado, muito complicado mesmo. Eu posso até dar um depoimento pessoal, porque eu tenho, né? Um parente que tem esquizofrenia, então ele ouve vozes, vozes que determinam, falam o que ele tem que fazer. É uma situação muito cruel, muito difícil. Ele está sempre internado e saindo da internação. E aí, o pai desse meu parente, né? Não vou dar muito detalhe, mas o pai desse meu parente, ele dorme com a porta trancada. Ele dorme com a porta trancada porque, assim, o comportamento é violento, existe um histórico de agressões. Então, a gente não sabe se é o caso do Christian, tá? Deixando bem claro que a família ainda não confirmou essa informação. Mas fontes ligadas à polícia disseram isso, que ele tem um histórico de esquizofrenia. E como vocês comentaram no estúdio, uma tragédia que era anunciada, né? Que era anunciada e acabou aí. É uma história horrível, né? Uma história familiar horrível. Eu fico pensando agora nessa menina, né? Que sobreveu a irmã, perdeu a mãe, aí perdeu o pai, morto pelo irmão, o irmão está preso. Então, assim, uma situação muito difícil, uma vida que vai ter que recomeçar agora, não se sabe nem como, né? E, assim, os padrões se repetem, né, gente? Por isso que a gente falou que é preciso procurar ajuda. E daí eu falei, como os padrões se repetem, eu nem sabia dessa informação, provavelmente é um histórico ligado à DROS. Porque não é que todo mundo que vai perder alguém da família vai sair esfaqueando os outros membros da família. Então, você vai começando a ver que os padrões se repetem. Daqui a pouco a Pathy vai voltar, ela está na porta do condomínio onde tudo aconteceu. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso. Pathy, segura aí, porque agora a gente vai falar da Cidade de Deus. A gente já falou hoje da Maré, a gente vai falar da Cidade de Deus, mais um dia de operação na Cidade de Deus. Os nação, os policiais, apreenderam drogas e um fuzil. Jackson Silva. Fogos de artifício anunciam a chegada da polícia. Mais uma vez, os policiais militares entraram na Cidade de Deus para combater o tráfico de drogas. Nesta outra rua, eles colocaram pedaços de concreto e um trilho fechando os acessos. Vários materiais para embalar entorpecentes foram apreendidos dentro de uma casa na localidade conhecida como 13. A gente observa aqui, tem vários vidros para colocar entorpecentes. Aqui também tem dois galões com produtos para refinar a cocaína. Os acessos à comunidade foram fechados novamente em menos de 12 horas, após a retirada de barricadas nesta quarta-feira. Nesta rua, os bandidos colocaram pneus em madeiras. Durante a operação de quarta-feira, um homem identificado como a Mauri passou mal. Vizinhos chegaram a pedir ajuda do SAMU, mas o socorro não foi. Os profissionais ficaram com medo por causa dos confrontos. A Mauri morreu e só depois foi retirado do local. Na operação desta quinta-feira, um fuzil foi apreendido, além de drogas e granadas. Para você ver o tanto que o morador da comunidade sofre. Não é que o SAMU não foi, o SAMU foi, mas não conseguia entrar porque o tiroteio não parava, que era o momento em que a gente viu pela manhã imagens de helicóptero de uma outra emissora da Globo, né? Vamos falar que a gente não tem nada... Em que bandido, ele estava agachado, levantou o braço assim, você viu, doutor Marcos? Levanta o braço assim, vai tá, 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 tá. Corta pra mim, Renato, porque às vezes a pessoa não está vendo o que eu estou fazendo aqui. O bandido levantava a mão e fazia assim, ó, sem olhar. Nesse momento, esse morador passou mal, porque não para... O Bárcia falou ontem aqui, foram 20 minutos de tiros sem parar até a polícia chegar na localidade onde estavam esses criminosos que só saíram depois que viram o helicóptero da polícia militar. E aí o SAMU foi, mas o SAMU não vai entrar, desculpa, eu também não entraria pra tomar um tiro e não tem nem SAMU pra me socorrer. Infelizmente, o morador, o que aconteceu? Acabou morrendo, acabou morrendo porque não tinha como chegar o socorro até ele. Olha, e ainda tem gente que fala que a gente não tá vivendo em guerra com traficante, doutor Marcos. E tem gente ainda que fala que não é necessário o uso do helicóptero. Você acabou de descrever, o vagabundo ficou lá resistindo até quando a chegada do uso do helicóptero. É lógico que eles vão criticar o uso do helicóptero, pô. Você acha que o vagabundo vai querer que tenha helicóptero? Principalmente se ele tá num terreno plano, que o helicóptero faz diferença. É lógico que o vagabundo tem que criticar o helicóptero. Eu fico estupefacto, né, Isabel? Desculpa a palavra, eu fico abismado, né? De pessoas que não são, ou pelo menos não estão ali carregando armas, né? Como os vagabundos resistindo, que defendem também o não uso do helicóptero, né? Completamente alijado, como você disse, completamente fora da realidade do Rio de Janeiro. E quem sobra morador. Exatamente. Se tivesse um helicóptero ali desde o início, esse tiroteio teria demorado menos, teria durado menos, porque o vagabundo não vai ficar ali se expondo pra tomar um tiro do helicóptero. E, de repente, esse morador teria sido salvo com a entrada do SAMU, com a estabilização do ambiente. Em nota, a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros informou que havia risco para os socorristas por causa desse intenso tiroteio que acontecia na região. A assessoria informou ainda que, nesses casos, há um protocolo de segurança que deve ser cumprido. A equipe que não se sentir segura para entrar em determinada área pode acionar apoio policial. Em alguns casos, os bombeiros podem recomendar que a vítima seja levada até um ponto com mais segurança para que o atendimento seja realizado. Gente, olha isso. Foi o que aconteceu na ocorrência mencionada e a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A gente mostrou semana passada que um carro do Corpo de Bombeiros foi socorrer uma pessoa dentro da favela e o motorista do bombeiro não foi atingido por pouco. Lembra que acertou o tiro na coisa dele? Tem que ter, gente. É a crueldade, é o sim ou não, entendeu? Ou eu ou o cara. Eu quero salvar, mas eu vou morrer. Daí eu também não salvo o cara e morro. É a realidade que a gente vive. Eu vou voltar falando em realidade a falar com o Caio Alex sobre o Complexo da Maré. Ele tem mais informações. O Caio, hoje pela manhã, ali no Complexo da Maré, principalmente na Baixa do Sapateiro, onde aconteceu a morte da Sheila, tinha um reforço policial. É muito forte, inclusive fazendo blitz até em horário de rush. O policiamento continua por lá? Olha só, Isabelle, eu até não posso dizer para você que era um policiamento muito forte, não. A gente chegou a flagrar imagens uma viatura com dois policiais militares naquela região, o que seria muito pouco do que a gente viu desde segunda-feira até agora, daquela intensa troca de tiros que aconteceu na localidade. Mas, de repente, até tiraram esse grande efetivo de polícia dali para evitar novos problemas. Somente ontem, Isabelle, 49 escolas dentro daquela região não funcionaram. Foram centenas e milhares de crianças que deixaram de estudar. Nesse exato momento, aqui no Instituto Médico Legal, os familiares da Sheila estão aqui dentro. A gente não sabe se é irmã, tia, enfim, são duas pessoas da família, chegaram aqui e não querem falar com a imprensa. Uma delas estava bastante, assim, entristecida pelo que aconteceu, não conseguia sequer conversar com os colegas da imprensa. A gente não sabe ainda onde vai acontecer esse velório e o enterro. O que se sabe foi que essa mulher trabalhadora saiu de casa abaixo do sapateiro para ir para o trabalho. E levou um tiro de fuzil no peito. Mãe de três filhos pequenos, menores de idade. Essa realidade é que, infelizmente, as pessoas que moram em comunidades que são vítimas de conflitos acabam vivendo, né? E, principalmente, ali no Compréstio da Maré, que a gente sabe que a criminalidade ali é muito forte, o número de armamento ali também é muito grande. Lembra-se nos governos anteriores que tentava-se a mesma, tentava-se implantar uma UPP ali dentro se eles sequer conseguiram fazer isso. Ali dentro do Compréstio da Maré, a gente tem um batalhão, Batalhão da Maré, que fica bem colado à linha vermelha, mas que, por mais que faça ações ali, acaba sendo muito pouca, né, Isabelle? Porque a criminalidade vem forte e toda vez que tem operação, tem helicóptero, eles atiram para cima do helicóptero. É um tiroteio que acontece quase todos os dias, mas, infelizmente, quem acaba sofrendo é o morador de bem. É com você, Isabelle. Olha só, eu falei do policiamento reforçado que eu vi, eu vi e era muita polícia hoje, por volta de 10 para 7 da manhã, até olhei no relógio para dar informação aqui. Ali na Baixa do Sapateiro, na Vila do João não tinha, mas na Baixa do Sapateiro tinha e muita polícia. Dois pontos, eu vou discordar só de uma coisa que, em relação aos outros governos tentaram, tentaram porcaria nenhuma. Mentira, a gente achava que estava tentando. Não tentou, porque daí você vai achar que, poxa vida, o governo que ficou na mão quase 10 anos, com a maior verba, tentou ajudar o povo do Complexo da Maré. É mentira, eles mentiram para mim, mentiram para você. Aí, tudo para reeleger alguém que está preso hoje, tá? Então, essa é a grande verdade. O que aconteceu é que eles inflaram esses bandidos, eles armaram esses bandidos, e hoje que a gente vê na imagem de duas vias fechadas nos dois sentidos do mesmo dia, que foi a linha amarela e a linha vermelha, é o reflexo disso. E eu vou falar uma coisa para vocês, a curto prazo, a curto prazo, a gente não vai, não dá para ver. Segurança pública média e longo prazo, eu aprendi com vocês. E outra, isso tudo com muito trabalho, com persistência e a dificuldade é a seguinte, quando a doença está muito forte, como é o caso, às vezes o remédio é desesperador. Mas e aí, faz o quê? Faz como, né? Pois é, meio dia 28, eu vou ao vivo agora com a Karine Serqueira. O corpo de jovem atropelada pelo ônibus foi enterrado, vai ser enterrado hoje à tarde. A gente vai ao vivo com a Karine Serqueira, que tem mais informações. Inclusive, cá, imagens foram divulgadas do desespero das pessoas no momento que aconteceu o atropelamento, né? Pois é, Isabelle, boa tarde, boa tarde a todos. Foi um momento realmente desesperador, quando o ônibus da linha 639 Jardim América Sã Espena invadiu a calçada onde estavam aí a Alessandra Almeida da Silva, a jovem de 15 anos e a avó dela. A avó dela não sofreu ferimento algum, mas a Alessandra sofreu. Ela foi socorrida, levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. E vai ser enterrada hoje às 17 horas no cemitério da Penitência, no Caju. O velório acontece um pouco antes, na Capela 1. A empresa informou que está havendo e ajudando a polícia com informações e imagens do ônibus. Olha só, eu vou falar bem a real aqui. Ontem eu fiquei pé da vida, tem até o vídeo. E quem quiser pode compartilhar, pode falar, diante do posicionamento da SEDAI, porque segundo os próprios moradores, e eles que têm a voz, porque são eles ali que vivem nessa realidade, do buraco estar lá, o ônibus ter... Como assim, outros atropelamentos aconteceram, porque tem buraco na via, o ônibus vem, acaba indo para a calçada, ou seja, falta de tudo. Eu meti a boca aqui, doutor Marcos. Aí muita gente falando o seguinte, ah, Isabelle, você também criticou pelo motorista não prestar socorro, mas motorista aqui, eu mesmo defendo o motorista aqui, ele cobra, ele dirige, está errado. Agora, rapaz, você pode ter dirigido, sei lá, cem horas, você atropela alguém, ninguém, qualquer um pode atropelar. Agora, você não prestar socorro? Ah, desculpa, não dá. Aí falaram, ah, às vezes ele não viu. Como ele não viu que atropelou uma menina? Como ele não viu, gente? Pelo amor de Deus, doutor Marcos. Isabelle, uma coisa não justifica a outra. Uma coisa não justifica a outra, exatamente. O erro não justifica o outro, né? As pessoas costumam achar que há uma lei de compensação aí, um erro para compensar o outro. Isso não existe, né? Principalmente quando a gente está falando de vida humana, né, Isabelle? Se ele não viu, pior ainda. Então, ele é um motorista sem atenção, né? Porque ele atropela uma pessoa e não vê, né? Não sei o que é mais grave, se ele não vê ou se ele vê e não prestar socorro, né, Isabelle? Olha só, como é que é? Esse ônibus é conhecido como na internet? 63 mortos. Morte. 63 mortos. Porque ele corre e mata os outros. É isso, né? É isso. 63 mortes. É isso. Aí o povo ainda falando assim, poxa, Isabelle, você foi cruel com o motorista. Você traduziu o que eu quis dizer. Eu não estou falando que é certo o motorista cobrar e dirigir. Pelo contrário. A gente fala assim, mas meu amor, olha só, querido. Se você fizer uma mancada dessa, a gente até falou que muitas vezes tem o perigo de linchamento, ok? Então, se dirija à delegacia mais próxima. Doutor Marcos, a menfis merreca. Aconteceu isso e isso. Não parei. Liga o 93. Aciona o 93. Não parei porque eu tinha medo das pessoas me matarem e tal, tal, tal. Rapaz, uma coisa é, você é, 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 ainda mais na profissão de motorista, que você pode acontecer isso mesmo. Agora, outra coisa é você simplesmente não. E o que eu fiquei pé da vida ontem, justamente, é a justificativa da CEDAI, né? A CEDAI falou que ia lá com a equipe para ver. Pelo amor de Deus, gente, o buraco está lá, o pessoal já fez denúncia, só quando a imprensa vai e ia verificar e tudo mais. E mais, a empresa, o consórcio era meio dia e 22, eu lembro que eu falei isso no vídeo, meio dia e 22, e a empresa falando o seguinte, olha, a gente vai agora ver o horário, não sei o quê. Caraca, a linha é o número da linha. Caraca, o horário está no vídeo. Rapaz, até eu sou capaz, não precisa nem policial para saber qual é o motorista que está no troço. Não precisa nem, se a gente pegar aqui no SBT, quem é, quem é que estava na pauta tal, no horário tal, a gente sabe quem é o motorista que está dirigindo o carro do SBT. Impossível vocês não saberem, é impossível não saber quem que está dirigindo o ônibus. É não querer, a empresa não é que está cuidando do motorista, ela não quer, não quer, é se comprometer, não quer assumir também erro. Não, não, não é nem questão de se comprometer, essas notas padrão, Isabela, se você pegar principalmente de órgãos públicos, pegar o histórico, é fácil de fazer, é tudo igual, é aquela nota genérica, aquela nota, exatamente, isso demonstra, isso ao fundo, o descaso com o povo, né? Exato, Amélio, ao fundo, o cenário em que isso se insere é justamente o descaso. A empresa poderia ter falado, o motorista já foi identificado e a informação já foi ou está sendo repassada pela polícia, ponto. Você vê a objetividade da pessoa, a objetividade da pessoa jurídica, a objetividade da empresa em querer resolver. A mesma coisa se dá, o problema já foi identificado, nós já temos notícia em relação a isso, já e já está sendo elaborado ou está sendo executada uma obra, uma reforma, a solução do problema. Agora, para sua menina morrer, para eles, você viu, tinha equipe botando lá, sua menina morrer para eles mandarem o funcionário fechar ali. Agora, em relação ao hospital, eu vou falar aqui bem claro, tá? Ontem mesmo, eu dei um dedo na minha cara falando que o hospital, que muita gente falava de manhã é que o hospital tinha negado o atendimento. A gente falou aqui, mas quando o diretor deu a entrevista, ontem mesmo, eu aqui, falei eu que dou dedo na cara dos outros, eu vou dar dedo na minha cara e vou falar quem é a autoridade, assim como a polícia é a autoridade, assim como o médico é a autoridade no local, assim quando eu vou apurar uma informação, eu sou a autoridade jornalística que sei como apurar uma informação, assim que o médico falou que preferiu fazer o atendimento lá para estabilizar a vítima, eu falei quem manda é o médico, então que o hospital estava certo e tudo mais. Então, foi dado ontem, mas estou reforçando aqui porque tem gente que, né, é mimizero demais, meio de 34. Eu vou ao vivo falar sobre o caso do filho, voltar com a Pathy, o filho que matou a facadas, o pai que era médico, professor aposentado da UF, lá em Niterói, a Pathy tem mais informações para a gente que está em contato com a DH. Fala, Pathy. Isso, Isabelle, a gente continua aqui na porta do IML de Niterói, a gente vê, o portão aqui fica fechado, né, então a gente não tem acesso livre, né, o segurança controla a entrada, mas eu já apurei que a família do Samuel, que é o médico morto a facadas pelo filho, não veio até o momento aqui no IML para fazer a liberação do corpo, tá? Então, o corpo está aqui, já foi inclusive, né, periciado, mas nenhum familiar por enquanto apareceu para fazer a liberação desse corpo, né? Esse crime que aconteceu na tarde de ontem, né, na região ali de Cambuinhas, é uma área nobre, né, da região oceânica aqui de Niterói, e é um crime muito chocante, né, porque é uma tragédia em família, né? O autor que matou o pai, né, o Christian Cunha, de 32 anos, ele primeiro agrediu a irmã, aí a irmã saiu correndo de casa para procurar uma delegacia, procurar uma DEAN para prestar queixa contra o irmão. E no momento em que ela saiu de casa, o Christian se virou contra o pai e matou o aposentado a facadas, tá? O pai tinha 69 anos. Então, os vizinhos ouviram os gritos e chamaram a polícia. Os policiais chegaram na casa, o Christian não tentou fugir, ele não reagiu, ele estava ali no local do crime, ele foi preso, levado para a delegacia e confessou ter matado o pai, né? E um componente, um detalhe, né, nessa tragédia é que a mãe do Christian faleceu três meses atrás. Então, algumas fontes ligadas a polícia relataram histórico de uso de drogas e também de esquizofrenia, né? Não é ainda uma informação oficial, mas existiu esse depoimento ali, pessoas que conversaram com os policiais vizinhos, né, ali na hora do crime. E agora, enfim, né, Isabela, é uma tragédia, é uma tragédia mesmo em família e essa menina, né, que perdeu o pai, perdeu a mãe e está com o irmão nessa situação. Olha só, Pathy, para você que está ligando a televisão agora, a gente está acompanhando desse caso muito, é feio, né, doutor Marcos, é um caso muito triste, em que de uma família muito conhecida, doutor Marcos é de Niterói, falou que é muito conhecida em Niterói, e que o filho acabou matando o pai a facadas após agredir a irmã que estava na delegacia, agora o caso está na delegacia de homicídios, que vai fazer, claro, ele está preso, né, mas vai fazer ainda toda essa averiguação, se tinha o problema histórico de problemas psicológicos, se estava usando entorpecente e tudo mais, a gente está acompanhando ainda esse caso. Na meio de 36, a Polícia Civil concluiu que a professora desaparecida em Olaria em junho do ano passado, na verdade, foi morta pelo marido. Nós demos o caso e chegamos a entrevistar o suspeito, Reinaldo da Silva Bandeira. Olha só o que ele falou à época. Está passando um carro preto por aí, aqui, chamando as pessoas, correndo atrás das meninas aí. Foi essa suspeita levantada por Reinaldo da Silva Bandeira em junho do ano passado, quando foi entrevistado pela reportagem do SBT Rio sobre o desaparecimento da esposa, a professora Tamires Cristina Costa Bandeira, de 27 anos. Só que agora, uma investigação da Delegacia de Descoberta de Paradeiros aponta que Reinaldo, na verdade, matou a esposa após descobrir uma mensagem amorosa no telefone dela e sentir ciúmes. À época, o desaparecimento foi comunicado pelo próprio marido. Tamires teria saído de casa para fazer um exame em um hospital no Engenho de Dentro e ainda ia buscar uma roupa comprada pela internet em Madureira. Mas, para a polícia, Tamires sequer saiu de casa. Reinaldo teria assassinado a esposa e escondeu o corpo dela dentro do quarto por três dias. Depois disso, pediu a ajuda do pai para fazer a ocultação do cadáver, que até hoje não foi encontrado. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros pediu à Justiça a prisão dos dois. Foi um ano de sofrimento para a família da vítima. Entre as lágrimas pela tristeza de não saber onde estava a professora, também a luta para tentar encontrá-la. A mãe tinha esperanças de achar a filha viva. Se a minha filha estivesse machucada, se estivesse morta, a gente já tinha encontrado. Então, ela não está nenhum desses dois. Então, ela está em algum lugar e ela vai aparecer. Em seu perfil em uma rede social, Reinaldo negou o crime. Publicou que está se sentindo tranquilo e que vai provar a inocência dele. Coloca, por favor, o que abre o VT, Dudu, a entrevista dele à época, quando ele estava tentando encontrar a esposa. Coloca aí o que o Reinaldo fala. Solta aí para mim. Está passando um carro preso por aí, aqui, chamando as pessoas, correndo atrás das meninas aí. Foi essa a sua... Vem aqui comigo. Eu não sei. É muito fácil a gente falar agora, né? É muito fácil pegar a enxada depois que o quintal está parado. Eu não sei se eu estou sugestionada aqui, agora com a conclusão do inquérito, ou eu não me lembro desse caso, que é muito caso aqui, ou quando ele fala, passaram o caso aqui, ali, pegando as meninas. Quando ele está muito vago, ele já não se entregava nessa coisa, doutor Marcos. Eu sei que vocês têm um olhar mais apurado, então eu posso estar sugestionado, eu não vou saber se eu desconfiaria na época ou se eu já sei o que aconteceu, eu fico desconfiando dele agora. Mas que essa história aí na delegacia já começou, provavelmente os policiais já começaram a meio que... que falaram, eita, isso daí é história estranha. Isabela, a gente comentava aqui em off, né? Você dizia que não lembrava do caso e eu afirmei que não estava aqui na época dessa divulgação justamente por isso. Essa história dele parece aquela história do velho do saco, né? Aquele que rouba a criancinha. Isso. Né? Que mãe contava pra gente. É, parece um folclore, né, Isabela? É óbvio que no começo das investigações nada é descartado, mas se eu estou ali na delegacia de homicídio e o cara vem com a história dessa, de velho do saco, carro que chama a mulher pra... Eu vou falar, pô, meu amigo. Lendo urbano. Ou eu vou enxergar minha mãe falando, ó, não faz isso que o velho do saco vem e vai te roubar, hein? É. É, então é um negócio meio, meio fantasioso demais, né? Até pra forma pela qual ele tá falando ali também, é, pô, o cara, a mulher acabou de desaparecer, sua esposa acabou de desaparecer, sua companheira acabou de desaparecer. É um desespero, né? É, e você tá falando ali como se estivesse comentando sobre o jogo, né? Acho que ele ficaria mais exaltado comentando sobre o jogo de futebol do que ele tá comentando ali sobre o desaparecimento da mulher. Eu não sei se eu sou já sabendo da história, eu começo a desconfiar de tudo que ele fala ali, mas eu acho que na delegacia o olhar de vocês já é justamente com esse olhar já desconfiado na história. É como você muito bem disse, né, Isabela? Pegar na enxada depois que o terreno já tá parado, né, que já tá capinado é muito fácil, né? Pegar na força ali depois que já tá tudo parado é muito fácil. Mas, obviamente, né, você consegue perceber da entrevista dele, das declarações dele uma situação, no mínimo, estranha, tá, Isabela? Pode acontecer do cara ficar, né, em estado de choque e ele falar de uma forma assim, parece até que é serena, mas na verdade ele tá em estado de choque, pode acontecer. Pode ser uma história dessa, de um sequência? Pode ser também. Sim. É, mas é que ela parece muito aquelas histórias do velho e do saco, quando a gente era mais novo, aparece, né, Isabela? E história do saco, a polícia não colou e teve a ajuda do pai, né, que macabro. Três dias com ela dentro de casa, morta, meu pai eterno. Meio de 41, jovens são presas com acessórios que transformam pistolas em metralhadoras. Cadê as meninas? Aí tá chegando na delegacia, rapaz, pistoleira mesmo, hein? E o Rani Cristini, lemos, de 21 anos e Suellen, essas daí que tão descendo? É? É isso, Diego? Olha, são elas mesmas. Acho que você vai achar que a menina é pistoleira desse jeito, gente. Muita gente em casa falou pra mim, Ih, tu é bem inocente, né? As duas, de 21 anos, a Suellen tem 24, foram surpreendidas por policiais da delegacia da Pavuna assim que saíram de um ônibus na rodoviária Novo Rio na noite de quarta-feira. Aí a imagem, ao revistarem as bagagens das suspeitas, os agentes encontraram 53 peças de kits rajadas, que são utilizadas para transformar pistolas em armas automáticas. Após interrogarem as acusadas, os policiais conseguiram descobrir o endereço da oficina onde os equipamentos foram fabricados, na cidade de São Paulo. Marcos Amin, não vai ter um monte de agente da Pavuna lá, vamos tentar essas duas aqui, parece pistoleira e abrir. Não, né? Trabalho de investigação, ficar ali no sapatinho pra chegar. E detalhe, você vê como é importante a prisão? Elas já deram onde era a oficina e tudo mais, né? Sim, sem dúvida, Isabelle. Na verdade, é uma fábrica clandestina, né? De kits rajada, né? Existe o material original. Fábrica clandestina, gente? É, porque existe o material original que é feito, inclusive, pela fabricante da própria pistola, né? Tipo uma metalúrgica do crime, é isso? Sim, Isabelle. Ali é uma fábrica que faz um... Primeiro, você tem que ter o conhecimento, o know-how de equipamento, né? Da arma em si, né? Do funcionamento da arma pra poder produzir um material como esse. E depois, o conhecimento, né? Pra poder produzir em série, em massa, esse tipo de material. Um trabalho que foi muito bem feito ali pela Trigésia Manola do DP, pelo doutor Rodrigo Barros, que obviamente não chegou ali de supetão. Não foi surpresa, não foi roleta russa, não. Foi, né? Obviamente foi embasado em algum elemento de informação que ele tinha anteriormente. Conseguiu capturar essas duas mulas, que a gente chama, né? Essas duas intermediárias que estavam levando esse material pra algum lugar. E foram na fonte e conseguiram prender e apreender todo o material da fábrica clandestina desse tipo de equipamento. Roubo de cargas, polícia prende, bandido que fazia motorista refém. A Karine Serqueira tem as informações pra gente. Ele ficou sob o poder dos bandidos, não é, Ká? Pois é, foram momentos de terror ali pra ele. Tudo aconteceu na Avenida Brasil, na altura de Coelho Neto, né? Como é que aconteceu? O carro vinha junto com o veículo que transportava, aí tal homem que foi preso, transportava a carga de cigarros. E a quadrilha agiu da seguinte forma. Um homem entrou no veículo que estava com a carga de cigarros e outros homens armados renderam, então, a escolta, a segurança dele que vinha em seguida. Mais policiais do BPVE foram acionados e aí houve perseguição, troca de tiros, né? Até que eles conseguiram recuperar, a gente vê aí nessa Fiorino, né? Um carrinho de carga, toda a carga que ia ser roubada, né? Que era de cigarros. Os bandidos que estavam no carro da escolta conseguiram fugir, que vinham lá fazendo de refém os rapazes da escolta. E o homem que fez de refém o motorista da carga, né? Que era transportada, foi preso, então, pelos policiais do BPVE. Isso que aconteceu hoje pela manhã na Avenida Brasil, que tá aquele tumulto, né? Você passa por lá, além de muito trânsito, estresse das obras, ainda tem que você vira alvo desses bandidos que, com certeza, estavam atrás aí desse veículo que é tipicamente de carga, né, Isabelle? Ah, os amiguinhos deixaram ele pra trás, doutor Marcos, olha a lealdade, gente. A polícia chegou, deram no pé e deixaram o coleguinha pra trás. Isso não se faz a cara de tristeza dele no hospital, né, meu filho? Agora você imagina, doutor Marcos, o desespero do caminhoneiro, o desespero de quem tava fazendo a escolta. Você é rendido pelos bandidos, o cara já vem com escolta, já sabe que vai chegar, que é perigoso chegar no Rio de Janeiro. Aí você vê o esquema, um entra com o caminhoneiro, um entra com o cara que transportava a mercadoria e o outro já rende ali quem tá fazendo a escolta. Aí bate com a polícia. Aí ele começa a troca de tiros. O trabalhador fica ali no meio desse troço e tem que rezar pra dar certo, né? Não tem escolha. O trabalhador e o transeunte, né, Isabelle? Isso, verdade. A avenida chamada Brasil, né? Sim, quem tá circulando por essas avenidas, rodovia Presidente Dutra, né, Avenida Brasil, os locais onde há a maior incidência desse tipo de atividade. Houve uma redução muito grande, né? A gente teve um pico... A gente teve um boom, né? Teve um pico lá, aproximadamente, em 2016, 2017. Houve uma forte repressão em relação a esse tipo de criminalidade, né? Não só a repressão ostensiva, mas também a repressão em termos de investigação, né? Quadrilhas foram desmanteladas, quadrilhas foram identificadas e houve, sim, uma redução muito grande e está sendo trabalhada pra haver uma redução ainda maior. Saudade, Elieto. Antiga casa, 27 DP. Exatamente. Olha só, vamos ao vivo agora. A Prefeitura divulga esquema especial de trânsito e transporte para eventos da Copa América ao vivo. Quem tem as informações é Fabinho Barreto. Fala, Fabinho. Oi, minha amiga Isabelle. Bom, a questão é a seguinte, né? Vamos avisar logo a população que o entorno do Maracanã vai sofrer inúmeras alterações em decorrência dos jogos da Copa América, que serão essas alterações dosadas de acordo com a expectativa de público de cada jogo. O importante também, nesse interim todo, é a gente avisar que a Prefeitura pede para que os moradores do entorno do Maracanã, da Tijuca, estejam com seus comprovantes de residência no bolso. Conta de luz, conta de gás, conta de telefone. Por quê? Haverá bloqueios e esse esquema será semelhante ao esquema que foi utilizado na Copa do Mundo e, consequentemente, também na própria Olimpíada. Ou seja, os moradores dessa região terão que provar que moram ali para que eles possam ultrapassar os bloqueios que serão eles todos oferecidos pela própria Prefeitura. E aqui do meu lado, o Joaquim Diniz, que é o presidente da Sete Rio, para falar exatamente sobre essa dosagem, dessa expectativa de público. Tem jogo do Peru com uma expectativa menor, tem jogo do Chile com o Uruguai com uma expectativa maior e tudo isso vai ser colocado de acordo com essa dosagem. Não é isso, presidente? Obrigado por nos atender. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Isabelle e todos que assistem o SBT. Exatamente. O nosso planejamento de bloqueios e interdições no entorno do Maracanã, ele considera a expectativa de público, ele considera o dia da semana, se a gente está falando de um domingo, se está falando de um dia útil e considera também o nível de risco, que é uma classificação das forças de segurança. Então, por exemplo, no domingo agora, para Paraguai e Catar, que é um final de semana, a gente tem a interdição total do entorno do Maracanã, incluindo a vinda do Maracanã, Eurico Rabelo, professor Manuel de Abreu, a partir das 15 horas. Na terça-feira, que aí já é um dia útil, a interdição é somente a partir das 20 horas para a saída, Bolívia e Peru. A gente só faz o bloqueio da vinda do Maracanã e do Odovaldo Cosi para a saída do público, a saída sempre é mais concentrada do que a chegada. E aí o dia crítico é a segunda-feira, dia 24, que a gente tem o jogo do Chile com o Uruguai. É uma expectativa de público de 60 mil pessoas, é um jogo classificado de mais risco por conta das seleções que estão participando. E aí, às 19 horas, a gente bloqueia todo o entorno do Maracanã, inclusive a Rádio Oeste no sentido centro. É uma coisa bastante semelhante ao que foi utilizado durante a Copa do Mundo. E esse é um dia crítico, uma grande preocupação. Quais são as recomendações? Acho que o que você falou em relação aos moradores, para passar nos bloqueios, eles têm que ter os comprovantes de residência. O acesso não pode ser feito pelo Duvaldo Cosi quando ele está bloqueado, por uma questão de segurança para os pedestres, esses bloqueios visam isso também, quem aceita a recomendação da Prefeitura, quem utiliza o metrô e o trem para ir ao estádio, ele tem que ter conforto no deslocamento das estações até as entradas do estádio, então eles acessam pela Paulo e Souza. Quem vai ao estádio é isso, transporte público. O Maracanã, ele tem no entorno três estações de metrô, tem a São Cristóvão, Maracanã e São Francisco Xavier, que também... Não terá baldeação, não é isso, presidente? Não terá baldeação no estádio? Isso, nós tivemos a coletiva agora há pouco e a recomendação no metrô é que quem puder utilizar a São Francisco Xavier, é uma caminhada um pouquinho mais longa, você perde mais cinco minutos caminhando, mas é a linha 1 que é mais vazia do que a linha 2 que é mais sobrecarregada. Quem não vai ao jogo, quem não é morador, evitar circular ali no entorno do Maracanã, o Maracanã ele está no meio aí da ligação do centro da cidade com a zona norte, com a região de Jacaré-Paguá, evitar aquela região porque os bloqueios vão causar com certeza impacto no trânsito. É isso, Isabela, o presidente está aqui na sua escuta, se você quiser falar com ele. Muito obrigada, presidente, muito obrigada, Fabinho, vocês explicaram muito bem, eu só vou fazer um apelo aqui, quem tiver para esse jogão Chile-Uruguai, qualquer é ingresso para me doar, porque o Dudu acha que vai e eu não consegui comprar e eu dormi no ponto. Obrigada, presidente! Meio dia 51, olha só. Falando em futebol, mas na verdade nem é futebol, o ex-marido de Najla Trindade prestou o depoimento no inquérito que investiga se a Modelo foi estuprada por Neymar. Stevens Alves disse à polícia de São Paulo que não furtou o tablet onde estaria o vídeo completo do segundo encontro de Najla com o jogador. Veja. O advogado disse que o ex-marido da Modelo iria explicar que não furtou nenhum tablet quando foi buscar pertences para o filho na semana passada. O tablet que ele retirou, o tablet do filho, um tablet cinza, a entrada dele foi após o arrombamento do apartamento, que segundo informações teria ocorrido na quarta-feira. E ele entrou na quinta-feira, depois que ela encaminha uma mensagem para ele, solicitando que ele vá até o apartamento dela para retirar os pertences do filho. A polícia não confirmou o arrombamento e informou que a porta estava apenas destrancada. No tablet da Modelo estaria o vídeo completo do segundo encontro de Najla com Neymar em Paris. O ex-marido da Modelo também registrou um boletim de ocorrência em que diz estar sendo ameaçado. As ameaças estão ocorrendo pelas redes sociais, né, de que ele é um aproveitador e tal. Também nesta quarta-feira, as promotoras que acompanham o caso disseram que a palavra da vítima conta muito em crimes contra mulheres. O delito sexual em 80% dos casos, ele é feito, praticado, se ocorre em quadro de quatro paredes. Sempre a palavra da vítima conta muito. A produção do SBT conversou com o novo advogado de Najla. Ele disse que a Modelo não está interessada em um acordo com Neymar. Qual foi o momento que alguém disse que Najla pediu dinheiro a alguém? A qualquer pessoa. Ao contrário, não tem acordo, não tem conversa. A Polícia Civil de São Paulo registrou um boletim de ocorrência contra Najla pelo crime de difamação. Segundo o documento, foi imaculada a honra da polícia e dos servidores responsáveis pela coleta de impressões digitais no apartamento da Modelo, quando ela deu a seguinte declaração ao repórter Roberto Cabrini. A polícia está comprada, né, ou não, eu estou louca. Se os policiais que trabalham no caso confirmarem que se sentiram ofendidos, um inquérito será aberto e Najla terá que depor novamente. O depoimento de Neymar no inquérito que investiga o suposto estupro está previsto para as quatro horas da tarde desta quinta-feira. Um grande esquema de segurança foi montado. Essas grades foram colocadas para impedir que a imprensa e curiosos se aproximem. O jogador chega de helicóptero, pousa no heliponto de um hotel da região e segue para a delegacia de carro num comboio com viaturas e seguranças particulares. Vivo para São Paulo, Neymar deve depurar a qualquer momento. Quem está lá é minha amiga Karina Sabino. Kalina. Falei Kalina? Ah, conheço. Eu, Diego, acho que a gente não é amiga, né, Kalina? Falando Kalina. Boa tarde, Ká. E aí, ele já chegou por aí? Oi, Isa. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Não, ainda não. Está prevista essa chegada para as quatro horas da tarde. Ele desce de helicóptero em um hotel aqui da Zona Sul, que fica próximo à Delegacia de Defesa da Mulher, onde ele vai depor para a delegada Juliana Bussacos. Ele deve chegar aqui por volta das quatro. Todo um esquema de segurança foi montado. Inclusive, nós da imprensa, nós ficamos atrás dessas grades. Eles colocaram papéis nas janelas para evitar que a gente veja a subida dele até a sala da delegada. Outro esquema de segurança foi montado do lado de fora da delegacia para evitar tumulto, a chegada de curiosos, para que ele não seja abordado por curiosos. Então, hoje, ele depõe sobre essas acusações de estupro e agressão feitas pela modelo na gelatrindade. Lembrando que, na semana passada, ele depois aí no Rio de Janeiro, por mais de uma hora e meia, mas aí esclareceu sobre as fotos divulgadas nas redes sociais, as fotos íntimas da modelo. Isa. Eu, Cá, adorei a foto com o namorado ontem na rede social. Estava gata, como sempre. Calina Sabino, gatíssima, adoro. Estou voltando para São Paulo, hein, gatona? Cinco para uma, olha só. A Justiça bloqueou 80 milhões de reais do orçamento do governo federal. Sabe para quem? É para resolver a superlotação na emergência do Hospital Federal do Andaraí. A Pátia Haddrich explica melhor. Na decisão, o juiz Marcos Lívio Gomes, da 30ª Vara Federal do Rio, determinou o sequestro de 80 milhões de reais de verbas da União para atender o Hospital Federal do Andaraí. O juiz também impôs a realização imediata de obras na emergência e definiu o prazo de 30 dias para a contratação de 35 enfermeiros e 70 técnicos de enfermagem. A sentença é uma resposta a uma ação ajuizada pelo Conselho Regional de Enfermagem em 2011. Apesar dessa demora de oito anos, a decisão veio em boa hora. E se for cumprida pelo governo federal, vai tirar do caos uma das maiores emergências do Rio. Em caso de descumprimento, a multa diária é de 50 mil reais. A presidente em exercício do Conselho de Enfermagem comemora a decisão judicial. Esse é o melhor caminho, infelizmente, uma vez que já há alguns anos o gestor, o executivo não consegue entender quando o judiciário dá a sentença. Então agora, tendo esse sequestro, acredito que vai se ter um pouco mais de preocupação. Há dez dias, o Hospital Federal do Andaraí está sob intervenção ética determinada pelo CREMERG. Na prática, pacientes internados continuam sendo atendidos, mas casos novos, desde que não exista risco de morte, são recusados. O hospital, que atende boa parte da Zona Norte, recebe casos de média e alta complexidade e é referência no tratamento de queimados, mas enfrenta muitas dificuldades. Há relatos de assistência no chão, em cima de papelões, de colchões, de lençóis, enfim. A falta de medicação, de insumos, uma condição extremamente complicada. O que tem gerado, inclusive, adoecimento, não só da população assistida, a piora, dessa população que busca o Hospital do Andaraí, mas também como de quem está lá trabalhando. Quem mais sofre é quem precisa do atendimento público. Jacira diz que há quatro meses o marido aguarda a vaga para fazer uma cirurgia de próstata e a previsão é que ela aconteça só no final do ano. Como todo mundo fica esperando uma cirurgia, muito agoniado, porque tem que vir todo mês fazer troca de sonda. A saúde está super precária, está horrível, horrível. Para onde você corre é esse problema. Infelizmente, o governo se preocupa muito com outras coisas que não têm necessidade, mas, infelizmente, com a saúde, não. Olha só, o Ministério da Saúde divulgou que ainda levanta informações para se posicionar oficialmente sobre a decisão judicial. Mas uma coisa importante, a gente já pediu aqui há tanto tempo, sei lá quantos anos, eu comecei, eu vou fazer 12 anos de SBT e durante quatro anos eu fui repórter fazendo, pelo menos uma vez por semana, um quadro chamado Blitz da Saúde. Então, assim, eu já deixei de ser repórter há muito tempo e a gente falava sobre o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, interferir na verba como é repassada aqui para esses hospitais sem a fiscalização, porque ia dar no que deu, doutor Marcos. Se você, não é falta, não é, as pessoas acham que no Brasil, ah, falta dinheiro para isso, não acredite, não. Tanto é que a gente vê cada hora uma propina que fulano de tal pegava de milhões, quando fala 300 mil, a gente nem considera quase com informação que é errado, porque propina é propina, mas quando você vê, não falta dinheiro, não, o que falta é gestão e bom caráter para se fazer uma gestão. Então, a interferência do Ministério da Saúde é mais do que uma urgência que deve ser feita justamente para os hospitais, começando pelos cinco principais, o Andaraí, onde está Andaraí, Hospital Federal de Bom Sucesso, porque essas pessoas na ponta, você vê um Hospital Federal do Andaraí, que é referência para queimados, que é um setor muito difícil, que eu já vi o trabalho que eles fazem, um setor de atendimento a pessoas com câncer, simplesmente dessa forma, as traças, sem condições, um hospital que não tem condições de se praticar medicina. Então, Isabelle, há uma questão aí que demanda até um debate mais elaborado e demorado, eu vou tentar ser o máximo sustento possível, a não ser em relação ao caso específico do Hospital Federal do Andaraí, mas eu vou falar, por exemplo, de outro hospital, que é o INTRO, o Hospital Nacional de Traumatologia, que estava passando por um problema que era o seguinte, Isabelle, tinha dinheiro, mas as pessoas não tinham a coragem, vamos dizer assim, de fazer as compras por causa, simplesmente, Isabelle, quem for da área jurídica ou quem for jornalista, por exemplo, se comprometer com isso, vê um artigo que é o seguinte, direito administrativo do medo, as pessoas no afã de fiscalizar, órgãos no afã de fiscalizar, essa transação, contratações, licitações, elas acabam emperrando a máquina pública, a burocracia é necessária, ela deve existir, isso está completamente comprovado em relação às investigações de corrupção que a gente tem visto aí no Brasil, mas ela não pode emperrar a máquina pública, a administração pública. A gente precisa ter cuidado com isso e achar um equilíbrio para que coisas como aconteceu no INTRO, não sei se é o caso do Hospital Federal do Andaraí, mas coisas como aconteceu no INTRO estavam acontecendo. Uma em ponto, eu vou falar agora novamente sobre as jovens presas que a gente viu com o Quinti Rajada, que o doutor Marcos explicou, e ao vivo com a gente está o delegado Rodrigo Barros, titular da Delegacia da Pavuna, que tem mais informações sobre essa importante ação da polícia. Doutor Rodrigo, e com investigação para chegar até essas duas mulas, buchas, seja o que for, mas principalmente com o objetivo de saber onde elas estavam e para quem elas estavam levando, né? Boa tarde. Boa tarde. Nós realmente tínhamos informações que o grande número de Quinti Rajada que estavam vindo aqui para o Rio de Janeiro, que uma parte desses equipamentos era proveniente de São Paulo. Há um mês já que tínhamos essa informação. Ouvindo alguns presos informalmente, eles confidenciaram isso. E estávamos no encalço realmente de quem transportava esses acessórios de arma de fogo para o Rio de e para o Rio de Janeiro, conseguindo uma informação que iria chegar a um carregamento de Quinti Rajada na terça-feira à noite no Rio. Fomos para a rodovia da Novo Rio e conseguimos relocalizar as duas jovens que foram presas em flagrante pelo transporte desse acessório de arma de fogo, que é de uso proibido aqui. Falou a importância dessa prisão. Parabéns, doutor Rodrigo, pela... Não é só a prisão dessas duas, porque daí colocam outras mulas, mas para chegar quem fabrica de algo tão específico e também para quem elas estavam destinando esse material. Muito obrigada, doutor Rodrigo Barros. Falando direto da 39DP, alunos do Colégio Estadual Olavo Bilar, que é em São Cristóvão, protestaram contra a exoneração do diretor Lisandro Cruz. Os estudantes aí na imagem são contra a decisão da Secretaria Estadual de Educação, que tirou o diretor do cargo. Admitem que Lisandro Cruz cometeu erros em prestações de contas, mas outras escolas tiveram o mesmo problema sem intervenção. Lisandro é responsável por projetos como a parceria com o Museu de Astronomia e a instalação de aparelhos de ar-condicionado. Os alunos e também representantes da Associação de Pais e Mestres pedem que uma das diretoras adjuntas eleitas pela comunidade escolar assumam porque conhecem verdadeiramente os problemas da unidade. Os manifestantes são contra a indicação de uma diretora de fora que não está acostumada à rotina do Olavo Bilac. A gente vai ouvir agora uma representante dos alunos e também dos pais. Não? Não? É isso daqui que colocaram na informação, né? Eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que assim, não dá pra... Se o cara não... As próprias... As próprias que estavam manifestando ali dizem que ele cometeu erros. Sou eu que estou ouvindo, Diego? Está falando com a Fernandinha, você está falando comigo. Se as próprias pessoas que estão ali apoiando, porque falam que ele faz projetos bacanas, isso é legal, mas falam que ele cometeu erros, então eu não acho que é retornar ao cargo. Eu acho que a Secretaria tem toda a razão de afastar. Assim que o homem tiver outras pessoas em outras unidades, também deve ser afastado. Mas concordo que é preciso uma eleição de quem conhece o local, de quem está ali, pra poder fazer essa transição de forma... E que os outros projetos bacanas, o que importa é ter qualidade de ensino pra esses alunos. Eu acho que a Secretaria também, claro, se importa muito com isso. Então, fazer o diálogo, conversar e saber exatamente, tá? Doutor Marcos Amin, chegou ao fim. Beijo pra quem? Um beijo pra todo mundo aqui da página. Eu estava vendo aqui, era muita gente pra mandar, né? Então, pra não haver nenhuma forma de privilegiar ninguém, um beijo a todos que curtem lá a página. E vamos esperar agora aí, né, a Fernandinha, esse time de craques, pra falar sobre o futebol, né? Falar sobre o Vascão, né? O Vascão tomou um acidente, já tá... O pessoal do Palmeiras já tá olhando pro retrovisor apavorado que o Vascão, quando embala, é o bicho. Olha só, eu não gosto de admitir aí, em relação a Vasco, ainda mais que é seu time, mas assim, se é pra deixar o Palmeiras pra trás, rapaz, Vasco desde criancinha. Olha só, Instagram Isabelle Benita, é só seguir lá, tá com verificado, eu vou ficando por aqui.